o que é aqui? olha aqui olha direitinho cara eu vou mostrar só as obras de arte do meu Pernambuco maravilhoso levou lá para o centro do Recife lá ué aí mostrou a pica de Brenan aqui eu chego aqui para ver como é o nome disso aqui? é a diva isso é uma diva da pessoa olha essa porra é uma diva isso é um tabaco miséria que porra de diva ué meu braço está acabado está virado uma está fechando eu vou dizer um negócio do vamos mudar vamos mudar na casa do cara mas você não gastou não ficou bonito que bonito ficou bonito ai pipa ele me traz para uma porra dessa aqui eu me acabando aqui estou mais sem comer de gerente e baúba rapaz ele vai fazer um negócio desse dizendo que é uma tal de diva isso é diva rapaz a pitoca está dando circuito aqui rapaz eu três meses sem pegar ninguém uma tinha dessa eu ia ficar rindo da desgraça da cara do cara vem aí rapaz meu braço está assim não é para ver as esculturas de Pernambuco que escultura rapaz isso é o que? isso é diva? isso é diva para todo mundo que conhece isso aí é aquele negócio o que? vamos buscar a pitoca de Brenan depois que ela a bilona de Brenan está para cá junto com isso aqui ai ali dentro eu dou um fecheiro da miséria ai ai me acabo lá dentro vai fazer uma pitoca de Brenan vai então leva o tabaco para lá isso é um tabaco isso é um tabaco isso é um tabaco isso é um tabaco isso é tabaco ela fez com a intenção é obra de arte é uma obra de arte é mas é bonito agora a intenção dela é que todos pensavam que era um tabaco é um tabaco boa da turma o Brasil está virando o Brasil está virando um corpo humano a bíblia está lá em Recife o tabaco está aqui e para aí que desgraça rapaz e para aí ué olha a cara de rapariga olha aí não vale merda não quando não trai eu para coisa boa leva eu para quem? leva eu para aquele bigode fino e tira onda com a minha cara quando não é bigode fino é quando ele trai mas não foi para tu conhecer hoje as artes de Pernambuco não foi para tu conhecer hoje eu de família eu de família educado a família família direita para viver é safadeza e da maria fogo quando vê esse vídeo? olha o rosto quase metendo a mão na cara dele e da maria fogo vai se lascar todo me corrombora ou você junta essa porra aí com a rola de prelã ou acaba tudo porque eu não quero graça não o que existe de negócio esse pai rapa aqui meio que aguenta um negócio desse e fica mais molhado olha a cara de rapa aí olha a cara de rapa aí a pitoca está dando circuito aqui eu estou pegando na bilolazinha o resto estava dentro do mato ali tirando foto o resto estava dando picote na bilola ai vem aí o desmanteiro rapaz tudo rapaz eu estava em Recife vendo a pica de Brenan eu vim aqui para ver a diva aqui vem coisa maravilhosa isso é uma diva não rapaz quem tem consciência a porra sabe que porra é isso rapaz galo cego galo cego é a diva da tua mãe caba safado filho da besta fera safada